No cobrir dos teus caminhos Mas te amei, a minha canção Doze palavras te amei E sustentas em minha voz Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos Carredor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Eu não chego as águas e as fontes Desesperado é de uso Permete o atletismo E a visão da minha paz É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Mais madeira a pena Mais madeira a pena Mais madeira a pena Vai poder a terra mesmo Te darei a minha canção Dois palavras de Deus Nossos treinadores em minha luz Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos É o rebote da esquina Esquina de cada montanha Eu não pergunto por coroa Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco O elétrico atletivo Que o encarque da esquina É que o cuento O elétrico atletivo É que o cuento É que o cuento É que o cuento Te darei a minha canção Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal